Música Team Deathmash Música Enemy contact We've taken the lead It's too close We lost the lead We're going to hide for the lead We lost the lead It's too close Fight harder We've taken the lead Changing mag Contact with enemy I'm down Huncher killer drone deployed Ok, vamos lá. Por quê? Você quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que ia ter salvo pra mim? Essas coisas? É, você não teve que... É, até parece, mas por que eu ia salvar pra mim? Você não falou que você não tinha mais sucesso? Eu não sei. . Formerly fechando o caminho. . . . . Me contato. Nós tínhamos para a lead. Nós temos que tomar a lead. Vamos, vamos! O que é isso? Ah! Ah! He's got shot! Let him eat you, A.B. Scott. I'm down! He's back up! I'm gonna charge! Double big car! No! Enemy contact! Look down! No! 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 Tchau, tchau, tchau. Ah! We're gonna go! It's up. I'm in UAV spot. Friendly hunter-killers deployed. We're gonna go. No! A- No! A- No! No! I got it! I got it! I got it! Tchau, 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 tchau.